Junto ao fim da tubulação, todos os dejetos são jogados nesta área. Um grotão que separa a Vila Madre Tereza do bairro Pissarreira 1, na zona leste da cidade. O pessoal joga lixo, joga carniça, joga tudo aqui, fede demais aqui. Eu já vi carro aí dentro, já vi agora acidente, já vi outro acidente também de afogamento, bebo cai dentro. Cerca de 1.800 famílias vivem nesta área. As crianças têm que passar por dentro do grotão para chegar à escola. A comunidade já se reuniu para reivindicar e até exigir uma solução para o problema. Segundo a presidente da Associação de Moradores do bairro, um projeto já foi feito pela Prefeitura de Terezina, mas nunca foi executado. A gente está pedindo encarecidamente aqui às autoridades que tomem providências, antes de haver uma vítima fatal.